Você pode ser estilo paizão, ou então mais descolado, pode até ser confundido com o lenhador, ou então arrasar batendo cabelo na balada. Não importa seu estilo, a Nina tem os melhores serviços para homens. Barba, cabelo, coloração, selagem, unha e podologia, massagem, depilação e produtos específicos para barba e cabelo. Homem com Estilo é na Nina Cabeleireiros. Duque de Caxias e Avenida Dom Bosco. Obrigado.